Hoje eu e os aldeões estávamos pegando bilhetes lá na Mega Sena dentro do Minecraft. Todo mundo quer ganhar os axolotes que a Mega Sena pode dar. Eu tô aqui na loteria pra comprar meus bilhetes. Oba! Sai daqui aldeões! Eu quero comprar meus bilhetes! Ai, eu quero! Eu quero bilhete! Eu quero bilhete! Quero bilhete! Au, 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 au! Então, vou lá conversar com outros aldeões. Ei, aldeões! Ai! Au! Oi, oi! Você quer o bilhete? Sim! Quero o bilhete! Pode me dar! Nossa! O bilhete! Obrigado! Obrigado, aldeões! Ai, 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 ai! Desculpa, desculpa! Tem que passar, tem que passar! Tem que ver meu bilhete! Mega Sena ganhei já o sorteio dia 15 de 10. É hoje! É hoje! Eu vou lá assistir lá! Três horas depois... Aquele senhor que joga de Minecraft ganhou o axolote na Mega Sena! Vamos dar os axolotes! Os planos pra ano! Ele já sabe isso! Eles devem estar conversando. O quê? Vocês são atendentes? Tem um Creeper ali, ele não vai fugir porque eu tô no criativo. Eu vou matar esse guri que não tá me deixando falar! Ei, 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 ei! Matar esse aldeão! Pronto! Você ganhou na Mega Sena! Você é o vencedor, Joel! Obrigado! Eu já anotei todos os números, risquei. Obrigado! Agora você pode ganhar vários axolotes em sua casa de ouro! Sua ca... Minha casa de ouro, né, Derit? Eu coloquei um monte de bloco de rico do Minecraft. Tchau, Odeão! Tchau! O que vocês não sabem, galerinha, é que eu coloquei blocos de quem é pró! E eu virei um jogador pró! E eu virei o rei daqueles axolotes! Então, então eu vou lá pra minha casa de esmeralda, ouro, diamante, netherite e ferro! Essa, aquela ali, a minha casa se mudou de... mudou de cara e ela tá de cara nova, a minha casa! Vocês podem ver aqui a minha casa, ela tá nova! Agora ela é casa de pró! Ó, casa de pró, casa de rico de Minecraft, casa de rico! E essa casa, a minha casa, não é mais aquela azul! Agora, é usada com um monte de blocos muito raros! Diamante, netherite, esmeralda, ferro, ouro! Isso que é usado na minha casa! Olha, eu virei rei de axolotes! Esses axolotes são muito fofos! Eu adoro eles! E eles são meus animais favoritos! Sabe quantos animais eu tenho aqui? Tem o Faísca, a Jesse, o Duque... Na verdade, não aperte aqui! Não! Não, não aperte! A Jesse, eu consegui em algum lugar muito... É muito difícil! Em uma vila! Outra vila! Olha só! Esse aqui é o meu comando do portal do Nether! Quando você entra nesse portal, você vê que você chega lá no Nether! O Nether é um lugar muito mau! Eu não posso entrar lá! E pessoal, pra quem não sabe... É que agora eu também tenho uma garagem... E agora eu tenho esse carrinho! Com esse carrinho eu ativei um mod! E galera, pra quem não sabe... Eu tenho... Só que... Não! Não é isso! Ah, quebrei a porta sem querer! Meu Deus! Ah, quebrei! Ah, quebrei! Eu vou ter que mudar! Vou ter que mudar! Deixa eu procurar um bloco... Um bloco de diamante! Pronto! Vou colocar um bloco de diamante... E a minha porta de carvalho! Não era mais pra ser uma porta de carvalho... Mas eu acho que eu vou mudar a minha porta de carvalho... Para as portas do Nether! Pronto! Fecha! E... Essa aqui é a minha bancada! Meu baú! E que todo mundo não sabe... Eu tenho uma chave! Uma chave que tá escrito Key! Também! E agora vamos subir aqui! Vamos subir nesse... Nesse... Nesse elevador! E todo mundo... E pra quem não sabe... Eu tenho... Uma sala de estar! Ai, meu... Meu chave! Minha chave! Ai, minha chave se soltou de novo! Ai, 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 ai! O que que é isso? O que que é isso, meu? O que que é isso, meu? O que que é isso? Tem que pegar! Agora... Ai, ai, ai! A minha chave sumiu! Minha chave... Não sumiu nada! Ela tá bem aqui... Na minha volta! Ah, consegui minha chave! Pronto! Não precisa de outra! Eu vou usar... Pra... Pra... Desen... Pra... Hum... Pra colocar nesse carro... Pra colocar nesse carro... Você precisa de uma chave... Se quiser... Você pode pintar esse carro... Isso eu ativei um mod... Um mod... Do carro... Que o nome do mod... É... Vanilla... Eu vou colocar o nome... Aí... Descrição... Ali tá os axolotes... E agora... Eu fiz isso aqui... Para o meu carro não ter... Perigo de cair... E se machucar... Mas ele vai cair... Como se fosse... Hot Wheels... Hot Wheels... Vamos lá... Meu carro é um Hot Wheels... Eu queria que o meu carro fosse um Hot Wheels... Mas o mod tava muito caro... Então... Eu tenho que conseguir... Então eu consegui esse aqui... Olha esse carro... Eu comprei esse carro lá na shopping... Lá no... Lá no... Na loja de carros do Minecraft... E eu vi aqui a Dona Brandina... E olha só... Vocês podem ver... Que a minha vila é muito legal... Tem bastante coisa... E essa vila é um pouquinho pequena... Ui-há... Eu adoro passear com esse carro... Esse carro é muito divertido... Depois nós vamos trocar de skin... Para uma skin de Axolot... Então espera aí um pouco... Que a gente vai... Já vai mudar de skin... Ai, ai, ai... Esse carro aqui... Quebrei sem querer... Mas tudo bem... Vamos dirigir mais um pouco... O meu carro... E eu vou estacioná-lo em algum lugar... Bem legal... Vou estacionar perto da minha casa de pró... Vamos lá... Vamos lá... Agora eu não sou mais um noob... Eu sou agora um pró... Vou estacionar em algum lugar diferente aqui... Perto da minha casa de pró... Vão... Estacionar aqui... Não... Não... Na floresta é muito perigoso... Mas eu não vou levar dano... Que eu estou no criativo... Então a gente pode mudar de skin... Pessoal... Vou mudar de skin depois... Depois que a gente... Pode encerrar o vídeo... Eu não consigo sair daqui galera... Agora consigo... Consegui... Vamos sair daqui... Pronto... E gente... Vamos lá trocar de skin... Ai, ai, ai... Isso aí... Atrapalha as vezes... Vamos lá... Vamos... Vamos... Daí... Vocês viram aqui... Nessa câmera que eu estou... Com uma elytra... Com uma elytra... Vou jogar essa porta de carvalho fora... Mas eu não vou... Vou lá, vou lá... Subir nesse morro... E lá vamos nós... Gente... Pra mudar de skin... Na verdade... Eu vou mudar a minha skin no Minecraft... Então... Depois eu tiro essa elytra... Então vamos lá mudar de skin... Primeiro pra vocês mudarem de skin... Entra em vestuário... Criar personagem... Se você quiser capa clássica ou personagem... Clica em personagem ou capa clássica... Eu vou criar capa clássica... Então também... Diga ok... Então vamos... Escolher uma skin pra nós... Pra gente mudar... Por enquanto... Eu não tenho... Nenhuma skin... Procurar do Cursh Bendico... Do uma... Coco Vaca... Do... 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 De mim sendo presidente... Do Arkinator... Tem várias skins... Tem skins até que eu não conheço... Até que... Eu também... Nem tem skins que eu não conheço... Olha aqui... Meu personagem tá... O que que... Alex... Eu não gosto... Eu não sou Alex... O que meu... O que meu... Tem que continuar... Eu vou sair do Minecraft... Primeiro vocês precisam sair do Minecraft... Se vocês quiserem... Pegar uma nova skin de... De... Galeria... Então primeiro sai do seu Minecraft... Clica em X... Vai lá em algum aplicativo de mod... É nesse... É nesse aplicativo que eu escolho... Os mods e addons... E skins... Ai... Cliquei em addons dos mods... Agora eu vou clicar aqui em skins... O nome desse aplicativo... É... Block Master... Pra vocês quiserem baixar... Tá aqui o link na descrição... Vou procurar aqui o nosso... Nosso skin de Axolot... Não é qualquer skin que eu quero... É uma skin de Axolot... Um Axolot... Um Axolot fofinho... Muito fofo... Vou procurar aqui... Tem uma de coala... Tem skin de... Do Tails... Do porco... Do porco... Do crush bendico... Também... Tem de um... Raposa... De um... Leão... Tem de um urso polar... Tem até aqui do... Loquitos... Tem também... Da cogo vaca... Tem de uma vaca... Não é qualquer skin que eu quero... É uma skin de... Axolot... Se vocês quiserem baixar... Esse aplicativo do Block Master... É só clicar nesse link... No final do vídeo... E olha só... Esse aplicativo... É muito legal... Você consegue... Tem aqui uma skin do Peixoto... Olha só... Vocês só... Vocês podem baixar... Esse aplicativo... Se quiser... Se você quiser... Baixar... Esse aplicativo... Pra baixar mods... Clique nesse... Nesse link... Que tá aparecendo... Na descrição do vídeo... Clique agora... Clique já... Então vou procurar aqui... Tem... Tem que procurar... Essa... Skin de Axolot... Só que tá muito difícil de achar... Skin de Axolot... É muito raro... Como o Axolot... É um animal raro... No sobrevivência... Então vamos testar outro... Eu já baixei uma skin do Axolot... Em... Algum lugar... Vão tirar essa skin de Noob... E escolher uma capa nova... Vão lá na galeria... Então... Nesse aqui não... Esse aqui... Baixa... A skin... Sua própria skin... Também... E... Escolho o modelo... Pronto... Tchau... Vamos entrar aqui no nosso mundo do Minecraft... E olha só como eu tô... De Axolot... Muito fofo... Também... A gente pode... Também... Fazer... O símbolo dos Axolot... Vão fazer a cabeça de Axolot... Ali em cima... Então... Pessoal... Se vocês... Gostam... Muito... Dos meus vídeos... E se vocês também... Gostaram do meu vídeo... Se inscreva... Deixa o like... Deixa eu tirar esse... Esse elitra... E eu tô com a espada... Se vocês... Gostaram do meu vídeo... Se inscreva... Deixa o like... Compartilhe o vídeo... Se vocês gostaram do meu vídeo... Clique em gostei... Se inscreva no canal... Beijinhos no coração... Tchau... Tchau... De Minecraft... Tchau... Tchau... Galerinha... Agora eu sou o Axolot... Eu sou o Axolot... Com vários Axolot... Fofinhos... Mimim... Pessoal... Tô indo... Tô indo... Se vocês... Também... A gente vai fazer aqui... A nossa cabeça de Axolot... Essa aqui... É a minha piscina... Eu adoro nadar nela... Ela tá cheia de Axolot... Também... A minha casa tá toda infestada de Axolot... Beijinhos... Tchau... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...